E aí rapaziada aí que tava ligado aí no canal, sobre a série 3%, eu queria falar aqui que eu repostei ela aqui ó, eu vou deixar o link da playlist aí, ó, 3%, deixa eu dar uma alterada aqui, ó, aqui ó, tá aqui ó, 3% série completa do 1 até o 8, ó, você vai clicar aí pra assistir, reproduzir todos, tá vendo, ó, aí no primeiro tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 num vídeo só, aí depois já começa o 6, o 7 e o último que é o 8, eu queria falar aqui alguns episódios aí sumiu do meu canal devido a Strikes, que a, Strikes que a, Netflix deu no meu canal, né, como você pode ver aqui ó, no capítulo 4, no 1 e no 2, ó, removido por Netflix, Então, eu reativei os vídeos, mas eu tô com, talvez possa, só sei que eu perco meu canal aí pessoal, se eles der mais um Strike, eu perco meu canal. Então, eu queria tá pedindo pra vocês aí me ajudar clicando nos anúncios aí, que fica aí nos vídeos aí do lado aí, e se inscrevendo no canal e ativando as notificações aí, que quando chegar a segunda temporada aí da, do 3%, eu vou postar ela aqui no YouTube, e outras séries aí da Netflix aí, só vou expirar aqui ó, expira em 15 de dezembro, esse outro Strike aqui que eu tenho, daqui dois dias, então daqui dois dias eu vou começar a postar outras séries aí da, da Netflix aqui no YouTube. Tem a série Luke's Cage, que é original da Netflix aí, eu quero tá postando ela. Então, ative as notificações aí e se inscreva no canal, valeu pessoal. E o link pra playlist aí do 3% aí, tá aí na, vai tá na descrição.